Salve família Gnobre, hoje com você aqui mais um vídeo, mano E hoje eu vou lá na casa do meu irmão, visitar o rachado, mano Faz tanto tempo que eu não vejo ele, ele deve tá enorme, gigante, 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 gigante Mano, eu tô com muita saudade E mano, se inscreve aqui no canal, deixa um pouquinho no seu canal, deixa o seu like E vai na minha rede social, mano, que o meu Instagram é o que eu mais uso o Instagram, mano E mano, e logo logo vai tá saindo um irmão responde, mano Que eu perdi as perguntas de lá, mano Então você tem que ir lá, comentar lá, que eu pego as perguntas de lá Ou eu pego do Twitter, mano, me segue lá no Twitter também Mano, eu quero fazer altas coisas lá, eu vou filmar algumas coisinhas bem legais pra você Espero que dê, né mano, ele tá com uma puta fome, eu tenho que ir lá comer Minha mãe tá fazendo comida pra gente, mano Então, já já eu vou ver o meu lindo cachorro rajado Que agora, aqui só tá a Luna e a Pandora Ih, mano, nós estamos brincando Vai fazer o que, né? Eu vou lá ver o meu lindo cachorro Já já que eu tô de morta! Você me leva lá pra ver o rajado? Levo sim, filhante Certeza? Absoluto Como que ele tá? Faz muito tempo que eu não vejo ele Bom, bonito e gostoso, grandão Grandão? Então bora lá ver ele Agora, vou lá partir Casa do Rê Tchau, Dani Tchau, gurila Vou lá ver seu irmão, foi até que eu não vejo ele, ô, gurila Tchau, nega Cheguei aqui na casa do Rê, mano Gravou um grande momento Deu olhar o rajado, mano Mano, tô impressionado com tanta moto que tem aqui Tem uma pinca de moto, mano Tem carro também pra caramba Bora lá ver o rajado Quem é você? Você não é meu cachorro, não Você não é meu cachorro Meu cachorro era pequeno Meu cachorro era pequenininho Como que você é meu cachorro? Hã? Como que você é meu cachorro? Você tá mordendo eu? Como que você é meu cachorro? Meu cachorro era desse tamanho Hum? Que cachorrão? Mano, tem uma mesa de bimbolim Eu falo que bimbolim Não um totó Mano, minha mãe já fez uma puta comida pra mim Eu vou comer aqui olhando pra essa piscina Muito louca Que eu não sei porque tem um colchão de ar ali E achar um lugar pra comer Minha comidinha, né? Que tá mó gostosa Vem, nego Vem Vem, vem Eu pego Eu pego ele Eu pego ele Nossa, como você tá grande, cara Você tá muito grande Ai, corre Ele tem medo da piscina, velho Ai, não tem não Que isso, boy? Que isso? Que isso, trem brabo? Ombre, que isso? Vem que eu vou pegar Vem que eu vou pegar Vem que eu vou pegar Vem Vem que eu vou pegar Meu Deus, para um pouco Vem Vem cá Tu é brabo Mano, ele tá muito preto, velho Tá jogando a partidinha com meu pai, mano Nossa, que é muito da hora Aqui, ó Deixa eu ver aqui no meio Tira isso aqui Deixa livre Deixa livre Fechando Boi, achaca Boi, achaca Boi, achaca Você filmou ele? Filma aí Vamos ver Boi, achaca Errei Já mordeu Já mordeu agora, mano O tamanho, tá qual o tamanho do meu pai, velho Metade do tamanho do meu pai Você mordeu? Você mordeu? Vem Nossa senhora Ele tem medo da piscina Ele tem medo da piscina Ele tem medo da piscina Não, ó Machuca Machuca Cara, que é muito grande, velho Comigo ele não foi não Ele foi só um pouquinho Depois voltou Vamos ver, vem Olha lá Ele fica bem na beiradinha Olha lá Corre lá Corre lá Corre lá Corre lá Corre lá Olha a distância que ele chega da piscina, velho Corre 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 Peguei esse rabo É muito polita, velho Meu Deus do céu Galera Galera, eu vim visitar o meu cachorro, mano Eu vim conversar um pouquinho com o meu irmão E agora eu vi, mano Um colchão de ar ali dentro da piscina, mano Eu vou tentar ficar em cima Pra poder me divertir um pouco Me distrair, tá ligado? Porque, mano A tarde aqui tá complicada, mano Não tem nada pra fazer Nada E, mano Eu quero agradecer a todo mundo, mano Todo mundo aqui do canal Que eu gosto demais, mano Todo mundo que Que comenta Que compartilha Que faz tudo, mano Eu amo vocês demais Eu também amo os haters Amo demais Então eu vou tentar entrar nessa piscina E, mano Tá muito gelado Mano A gente tá em época de frio Tá 19 graus, mano 19 graus Eu vou tentar entrar Eu vou tentar entrar Eu vou tentar entrar Eu vou tentar entrar Agora eu tô tentando entrar Eu vou tentar entrar Mas eu não tô mantendo Eu tô tentando entrar Eu tô tentando um O que é isso? 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 O que é isso?